Bom, primeiro, saudar aqui todo o povo do Piauí, toda a equipe aqui da Cidade Verde. É claro que se trabalhava com a estratégia de, tendo uma candidatura a governador do PMDB, o PMDB é parte da chapa nacional com a presidenta Dilma, é o vice-presidente Michel Temer, candidato à reeleição, estive na convenção, aliás, votaram aqui também na convenção por esta aliança, os delegados do Piauí votaram a favor, então esperávamos que isso fosse mantido. O que eu posso esclarecer aqui é sobre uma informação que foi dada, como se a presidenta não estivesse desprezando o Piauí, etc. A justificativa do governador se baseou em três aspectos, a questão da Eletrobras Piauí, que ele disse que virou as costas para o nosso Estado, a questão dos carros-pipa, estava faltando água até para consumo humano em cidades do semiárido, e a questão do Porto de Luiz Corrêa, que o governo prometeu e não fez. São três pontos. Então, se o senhor puder explicar de um por um, qual é a visão do senhor? Claro, com prazer, mas até antes. A presidenta Dilma teve duas vezes aqui esse ano, uma vez com o governador Wilson no governo. O que nós... Eu ouvi, eu estava lá, sentado do lado, gratidão, agradecimento à presidenta Dilma por todo o apoio, por todo o empenho, por todo o trabalho. Aliás, me permita dizer, tira o que foi feito do governo Lula e do governo da presidenta Dilma e vê o que fica. Me apresente o que tem. Aqui em Teresina ou no Piauí? No Piauí inteiro. No Piauí inteiro. Está certo? Ah, foi feita a ponte ali da... Estaiada. Está lá, a placa lá, BNDES, governo da presidenta Dilma, governo federal. Ou seja, está aí estaiada ou não, a ponte do meio, como é chamado ali, a terceira ponte. Ah, que está sendo feita agora. Então, o que você imaginar no setor elétrico, de rodovias, de estradas, na saúde, tem essa presença, essa participação do governo federal. Mas os três pontos do governador. Bom, a outra que eu quero aqui também lembrar, vim agora e eu participei junto de uma programação em Teresina e em Parnaíba, junto com o governador Zé Filho, que esteve com a presidenta e ouvi de viva voz. Ele chegou ao ponto de dizer, eu não preciso nem pedir mais nada aqui, porque estou muito satisfeito com a forma, o tratamento, enfim, com o que dá a presidenta. Então, o que eu acho, Adil? Eu acho que o povo do Piauí é um povo que tem, antes de tudo, a gratidão como princípio. A gratidão como princípio. Então, eu continuo afirmando o que eu afirmava antes. Não é porque tem problema de eleição, a minha relação com o governador Zé Filho será a mesma, as coisas que eu colocava de positiva sobre ele, continuarei colocando em relação ao governador Wilson. Não é porque é de uma eleição que eu vou mudar a minha personalidade, o que eu disse. Eleição não pode ser um vale-tudo, digo isso. Dos três pontos, o porto, qual é? A presidenta anunciou, está no PAC e continuará no PAC. Ou seja, tem dinheiro. Qual é o problema? O projeto. Está certo? Precisa fazer o projeto. E aí, para poder também não ficar só nas costas dos outros, lá atrás, eu tive um trabalho muito grande para tirar o porto que estava há 25 anos no setor privado, sem botar uma pedra lá, fiz um convênio com o Estado. Como a gente não tinha ali no PAC um projeto, resolvemos apresentar um projeto mais simples que era para recuperar o velho porto lá de 1974, estava parado desde lá, para poder recuperar. Então, de 15 milhões de reais, fizemos um convênio para entrar no PAC. Entrou. Enquanto isso, nós tínhamos que trabalhar para fazer o projeto e, quando eu saí, estava em obras, estava atuando com esses recursos, enquanto se fazia o projeto. O problema é que ainda hoje não foi resolvido essa questão do projeto. O dinheiro está disponível, mas precisa, para poder o governo, tem que ter um convênio, para ter o convênio tem que ter um projeto para poder garantir a liberação. Então, o Piauí terá o seu porto e, com certeza, isso basta, ou neste governo, ou num próximo governo, ter um projeto para fazer. Faltou, falta o projeto. Caso da Eletrobras Piauí. A Eletrobras Piauí é um problema real. Houve uma mudança no sistema, na área de energia. Aliás, foi a primeira vez que se teve redução de tarifa de energia na história do setor elétrico do Brasil e do Piauí, e ali você terminou tendo uma mudança em todo o sistema Eletrobras. É verdade, a empresa terminou atrasando várias obras no Estado, algumas por conta de uma ação lá atrás, dessa coisa da arqueologia, do IPHAN, enfim, que foi resolvida já por volta do começo desse ano, mas as empresas têm razão, houve um atraso no repasse de recursos. Qual é o... o que tem de novo? A presidenta assumiu para si, veio aqui e anunciou duas medidas. A primeira delas, descentralizar a gestão. A gestão é no Rio de Janeiro, tem que ser no Piauí. Agora, essa semana, tomou posse como diretor do Piauí, morando no Piauí, do jeito que prometeu a presidenta Dilma, para mim, para o governador, para todos os líderes, o Marcelino, o doutor Marcelino, que é uma pessoa que já está aqui, residente no Piauí, com a sua família no Piauí, enfim, vai agora ter... teve o cumprimento dessa medida. E o recurso, a presidenta também já autorizou o recurso para a Eletrobras Nacional. É uma burocracia. Eu estive agora com... na convenção, estava lá a presidenta, estava lá o ministro Lobão, e eu perguntei o que está acontecendo, porque tem até o final do mês para poder fazer esse repasse e até agora não chegou. Burocracia, infelizmente, papel para lá, papel para cá. Mas qual é o lado positivo? Os recursos é para liberar 100 milhões, presta conta, faz obra, mais 100 milhões. A previsão, na minha opinião, é que a gente terá agora, no mês de junho, julho, a retomada das obras do Luiz Paratoso. Como é um programa, um programa em andamento, não tem problema com a lei eleitoral, até porque é feito direto pelo governo federal. Em relação a um outro ponto que eu vi esse dia... Carro-Pipa. Pela imprensa Carro-Pipa. Todos os anos, você tem o período em que se faz a aprovação e, em seguida, vem o período chuvoso e ali o governo, inclusive, tocou durante esse período chuvoso. Qual é o ponto? No Brasil inteiro, não é? O Piauí se suspende em toda a história. Não há nenhum caso que se ficou com situação de emergência durante o tempo todo. Não. É ali um período para atendimento das pessoas. Em relação ao convênio com os estados, no Brasil inteiro, por várias razões, e é o caso do Piauí, não teve mais o repasse. Foi suspenso pelo governo federal. Estive ontem conversando com o ministro Teixeira, da Integração, até por conta desse debate aqui, e com o secretário nacional da Defesa Civil, que é o general Adriano. O que é que eles me disseram lá? O dinheiro que for necessário para atender o Piauí ou qualquer estado, basta o município requerer. Por quê? Porque nós mandamos uma equipe lá. Tem outra alternativa? Não. Teve lugar que já se fez um sistema d'água. Então, ali não precisa mais de carro-pipa. Não é carro-pipa o objetivo. O objetivo é atender a população. Então, tem recurso, tem condições de atender pelo exército. Então, o exército vai atender onde ainda é reconhecido que há problema. Cito um exemplo. Eu conversei esses dias com o prefeito de Patos do Piauí. Aquilo que é do exército continua atendendo lá. Ele vai precisar de mais carro-pipa, está fazendo o requerimento e vai ser atendido. Senador. Então, estou dizendo aqui aos prefeitos, aos líderes de sindicato, de associação, de afetar. É só encaminhar ao ministro da Defesa Civil, secretário nacional da Defesa Civil, mais precisamente, a solicitação de lugares onde, e eu reconheço, tem lugares que as chuvas do inverno não foram suficientes para suprir o reservatório que abastecia aquela comunidade ou aquela cidade. Então, nesse caso, tem recursos e através do BEC, do governo federal, prosseguirá o atendimento necessário. Pelo que eu entendi, rapidamente, o senhor acha que essas não seriam justificativas para o rompimento de Zé Filho com o Dilma? Vamos, eu nem gosto tanto de dar palpite. Essa foi uma razão para ter o PSDB como aliado. Vamos ser sinceros. Foi política. Claro. Foi eleitoral. Que o Alival, que é quem está nos bastidores. O PSDB fez esse pedido. A condição para estar na aliança é que haja uma declaração pública, é que haja um compromisso perante o Aécio, de que vai ter palanque para o Aécio. Ponto. Não adianta ficar com... Foi isso. E essa medida? É da política. É uma opção que ele faz. O que é que eu acho? O senhor conhece? Do que eu tenho conversado? Eu acho que uma boa parcela do PSDB... PMDB. Posso dizer aqui, porque já veio a público, o presidente Marcelo Caixa colocou, vou manter onde eu estava. Não tenho duas caras, não tenho como pensar diferente. Vou continuar apoiando a presidenta Dilma. Estou dizendo isso porque ele já veio a público, mas outros líderes que nem vieram a público ainda mantêm a mesma posição. Então, eu acredito que com os partidos, com os líderes que queiram fazer a campanha da presidenta, nós vamos estar lá junto com o povo, se Deus quiser, fazendo a campanha. Quando o indagado aqui, na sua cadeira aqui, sobre retaliação em razão dessa possível, dessa postura política que o governador Zé Filho adotou, ele respondeu que não tem retaliações porque o Piauí não recebe nada do governo federal. Então, recebe nada. A que não tem nada, é que não tem nada, é que não tem nada, é que é do mesmo jeito. Primeiro, nem o governo da presidenta Dilma, nem o governo do presidente Lula quebraram essa coisa antiga, ultrapassada da retaliação de usar o governo, de tirar cargo, de não fazer mais convênio. A presidenta veio aqui fazer convênio com o Teresina, do PSDB. Quem é que não sabia a posição do PSDB de apoio ao Oeste? A presidenta veio aqui celebrar convênio com o governador Wilson Martins. Quem é que não sabia da posição dele de apoio ao Eduardo Campos? Ou seja, isso nunca houve, não vai ter, é porque nunca houve. Está certo? É uma postura. É minha, foi minha quando governador, de não perseguir, de não fazer esse tipo de coisa miúda, pequena, enfim. Então, eu quero dizer aqui que a presidenta é presidenta do povo do Piauí. Foi eleita e teve o apoio do povo do Piauí aqui, cerca de 800 mil votos de maioria e ela quer honrar, inclusive trabalhando com todos os partidos, independente do processo eleitoral. Então, não há o que temer porque não há o que temer, na verdade. Não é assim que de forma republicana, moderna, se faz política. Aliás, essa é uma coisa que nós temos que virar a página. Tem que, eu me coloco na política, polo novo, para a gente ter uma política de alto nível, uma política onde se tenha a prioridade do povo como a razão maior de se fazer política. O que o senhor fará diferente, sendo eleito, do que fez quando governou pela primeira vez? Primeiro, é um mandato novo, num momento novo, num desafio novo. Precisa ter uma equipe à altura desse momento que se vive, não tem nada a ver com o que a gente vivenciou lá atrás. Nós temos desafios novos, tem que fazer a internet chegar em alta velocidade em todo lugar, tem que cuidar do que a gente precisa fazer na área da infraestrutura. É grave a situação na área da segurança e aí eu posso dizer, basta olhar os indicadores.